E aí galera, ó, a caminhoneta do homem aí já tá quase pronta, ó, já tá com a carroceria, a outra tá aqui esperando a vez dela, a carroceria dela tá lá, aí amarelinha, tentou as rodas, olha como é que tá ficando a C10. Fechou o buraco aí do suor, olha aqui, ó, que essa aqui tava na outra, né, essa gabina tava na caminhoneta que tem a quinta louca aí, tinha um buraco aí, ó. Agora já fechou, arrumou. Quase pronto. É isso aí, galera. Se inscreve no canal aí, dê um joinha pra ajudar nós, que eu vou pôr mais vídeo aí, a hora que ela estiver pronta, se tiver no jeito, vou pôr o vídeo aí pra vocês verem como é que ela ficou. Valeu, galera.